Já chegou a hora de abrir as minhas asas e voar Acima das mais altas montanhas Acima das circunstâncias temporais Esperando o vento passar e o meu rumo mudar Vou voar Vejo um grande temporal, vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar, as forças em cima estou voando De repente a luz do sol bate forte, raso o véu Quanto mais problemas vem, mais eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Eu vou voar Deus tirou-me do meu ninho Tenho asas pra voar Oh Tenho asas pra voar Eu vou voar Deus tirou-me do meu ninho Eu vou voar Sei que não estou sozinho Eu vou voar Tenho asas pra voar Vejo um grande temporal, vejo o mar se revelar Vejo a luz se apagar, mas por cima estou voando De repente a luz do sol bate forte, raso o véu Quanto mais problemas vem, mais eu vou lá pro céu Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Eu vou voar Deus tirou-me do meu ninho Eu vou voar Sei que não estou sozinho Eu vou voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Eu vou voar Sei que não estou sozinho Eu vou voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Tenho asas pra voar Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar 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 Ah, você saiu do ninho Deus tirou-me do meu ninho Sei que não estou sozinho Tenho asas pra voar Glória a Deus Um Tenho asas pra voar vi